NERDS! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer mais um estudo de observação aqui no canal. A ideia realmente é copiar a imagem de referência ali na esquerda, a fotografia, e tentar estudar alguma coisa sobre ela. O objetivo não é fazer uma cópia super idêntica, nem nada desse jeito, apesar que se ficar aparecendo é muito legal, né? Então, o objetivo deste estudo foi tentar ver como a pele e a textura da pele, e principalmente as cores que a pele assume em iluminações diferentes. No caso aí, é esse tipo de pele nessa condição de iluminação aí. A gente tem algo que parece a luz de uma janela, e talvez ali a parte mais escura seja a luz com filme, e a parte super escura seja só a escuridão mesmo. Então, eu não sei, ali a gente tem três gradações, né? Tem uma parte super estourada, né? Bem assim, super saturada. Saturada não, overexposed, né? Super exposta. Tá branco, brilhante, mais do que deveria. Uma parte que tá bem escura e uma parte que tá mais ou menos bem iluminada, que é essa parte aí na nossa direita. Então, eu queria estudar todas as variações desses três tipos de iluminação que a gente tem nessa mesma imagem, esse napolitano de iluminação facial. E, realmente, a ideia, como vocês já sabem aqui no canal, o objetivo de cada estudo é também fazer uma aplicação no próximo desenho, realmente transformar isso. E, pra fazer isso, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu já mandei lá no Facebook também, mas eu vou pedir aqui também por sugestões para personagens femininas que eu possa criar aqui no canal com este tipo de iluminação. A ideia, realmente, é me desafiar. Então, como eu já fiz esse desenho com essa tonalidade de pele, eu queria fazer algo maluco. Eu quero fazer um personagem que tenha uma cor de pele irreal, uma cor fantasiosa, como, por exemplo, roxo, verde ou azul, sei lá, alguma coisa assim que seja realmente do mundo da ficção. Então, se você tem alguma personagem aí de pele diferente, escreve pra mim nos comentários que eu vou ver se eu consigo trazer ela no próximo. Eu vou escolher alguma aí, então, a sugestão que eu gostar mais, eu vou tentar pegar ela pra trazer aqui. Eu já fiz uma vez a Era Venenosa, então eu não sei se eu tô muito afim de fazer ela de novo, mas tem muitas outras personagens aí, né? E, principalmente, agora que tem vários jogos novos aí, com personagens femininas diferentes, a gente tem aí também bastante sugestões que eu acho que dá pra ter. Então, se você tem aí alguma ideia, alguma coisa que você gostaria de ver, mande aí na descrição que pode ser a sua sugestão que será selecionada para o próximo desenho. Uma das coisas que eu queria realmente aí tentar fazer era copiar de uma forma que eu pudesse ver como diferentes áreas de transição entre essas diferentes luzes têm efeitos próprios acontecendo ali. Uma coisa que eu já vi com uma certa frequência, mas eu ainda não digeri assim e traduzi no meu processo, é a parte dessa linha saturada que a gente tem na transição entre as coisas. E eu ainda tô pra descobrir se essa super saturação aí, nessas áreas de contraste de luz e sombra, se esse é um efeito da pele ou se esse é realmente um efeito da luz sobre a maioria dos materiais. Então, isso é uma coisa que eu tenho que estudar um pouco, porque eu já vi isso, por exemplo, numa parede. Ali, por exemplo, a gente vai ter aquela área de transição onde a gente vai ter essa faixa mais saturada. Então, eu acho que é provável que isso exista em graus diferentes, em materiais diferentes, mas que a pele talvez seja um material muito bom pra gente conseguir ver essa linha mais saturada entre a transição de luz e sombra. O que é muito legal também. Outro desafio foi tentar acertar todas as diferenças de tons, de cores, de matizes que existem na pele humana. A gente tem verde, a gente tem amarelo, laranja, rosa, tem todos esses diferentes matizes acontecendo em vários lugares. Especialmente nos olhos, onde a gente tem ali um azul arrocheado, que é mais próximo ali, bem menos saturado do que outras cores. E é muito interessante tentar encontrar essas cores ali no Color Picker. e usando a referência, né? Como referência. É realmente muito diferente você fazer esse estudo do que tentar fazer isso de cabeça, porque muitas vezes a gente acaba realmente usando algum argumento mental que a gente já tem aqui de como as coisas são coloridas, né? E de que cores as coisas têm. É muito bom poder ver numa referência que a maioria das coisas funcionam de um jeito diferente daquilo que você faz. Então foi bem útil pra mim esse estudo e eu sinto que esse nosso próximo desenho vai ser uma das artes mais legais aqui do canal, se eu fizer direitinho, né? Se eu não fizer bobeira, pode ser uma das artes mais legais. Eu não vou fazer só metade do rosto. A minha ideia é fazer realmente o rosto inteiro, como se fosse um retrato do personagem. E como é pra ser um estudo, eu não vou dar tantos detalhes assim, né? Não vai ser um negócio tão super mega detalhado. A ideia é ser uma pintura assim mais ou menos corrida, mas que tente ser bem feita apesar disso tudo. Uma coisa que eu vou tentar aplicar nesse desenho também, e é uma coisa que eu não faço com tanta frequência, são alguns detalhes de textura dos pincéis que a gente tem no nosso pacote do Dan Luvisi. Luvisi, D-A-N-L-U-V-I-S-I. O Dan Luvisi é um cara que trabalha muito bem com texturas e ele tem algumas bem legais no pacote de brush dele. E uma dessas texturinhas são poros de pele e algumas outras coisinhas como splashes e manchinhas. Então eu vou tentar utilizar esses efeitos de pincéis de poros pra reproduzir uma aparência de pele mais real. E uma das coisas que eu vou fazer com isso é pintar uns tons azulados ali próximo daquela área da bochecha, porque eu tava reparando que isso realmente existe ali. E eu normalmente não uso essas ferramentas de poros ou algo assim pra colorir, ou seja, pra inserir cor ou valores. Ela normalmente é pra criar realmente só uma divisão assim de textura, de aparência, de detalhe. E foi muito legal usar isso de uma maneira diferente. Eu usei ela como uma ferramenta de pintura. Eu usei ela pra criar uma luz ali naquela parte do rosto. E isso foi muito interessante pra mim. Parar de pensar em textura como um detalhe extra. Mas realmente pra pensar que existem algumas maneiras que a luz se manifesta, que elas vão aparecer muito mais fortes como pequenas texturas. Ainda mais na distância tão próxima quanto essa daí que a gente tá vendo bem de perto a pessoa. Então algumas áreas ali realmente só vão poder ser desenhadas como pequenas bolinhas e não mais como pinceladas grandes de pincéis. Então é legal ver essa diferença, poder trabalhar um pouquinho nessa diferença que tem aí. Foi muito bom pra mim isso. Isso que eu tô falando toda hora aqui foi muito bom pra mim. Porque galera, estudar é muito bom. Fazer o desenho sem a pretensão necessariamente de fazer ele ficar perfeito ou super bonito ou super não sei o que. Mas com a intenção de como que eu posso chegar, dessa mentalidade de resolver problemas. Eu acho que isso é muito mais útil. Então, e pra resolver problemas você tem que estar atento e prestar atenção e ver o que tá diferente na sua imagem e o que tá acontecendo na imagem original. E ir sempre fazendo esse jogo de vai e volta e ver o que que tem ali que eu não fiz ainda. Como que eu posso chegar lá. Eu vou usar poros, eu vou usar o efeito de camada, eu vou fazer alguma outra coisa. E um dos filtros que eu tô aplicando aí é justamente um blur. E a gente vai deixar ele prioritariamente só ali na orelha. Aí na fotografia que foi utilizada, na lente que foi utilizada, provavelmente é uma lente que tem ali uma capacidade de abertura muito maior. Então a gente tem a orelha da pessoa já indo fora do campo de profundidade. Ele tá saindo do campo do foco e ela já tá ficando uma orelha empurrada. E isso é muito legal de traduzir no desenho, porque um desenho em necessidade, uma pintura, não precisa desse tipo de coisa, não é? A pintura não precisa de efeitos de borrado, porque afinal de contas você não tá reproduzindo uma fotografia necessariamente. Você tá reproduzindo o mundo real. E se você parar pra pensar, não é exatamente assim que funciona a nossa visão, né? A nossa visão, ela realmente funciona de um jeito muito maluco. Nem nenhuma pintura funciona como uma fotografia, e a visão humana também não funciona exatamente como uma fotografia. Mas a linguagem da fotografia, a linguagem do cinema, ela é uma maneira muito legal de a gente tentar utilizar esses conceitos no desenho. Porque afinal de contas, tudo ali tá no mesmo mundo de representação das coisas. Então, reproduzir esses efeitos de borrado, de filtro, de noise, né? Talvez ali, da configuração da câmera, do tipo de lente, tudo isso é muito legal de você aplicar no desenho. Porque dá uma impressão mais fotográfica, e se o seu real objetivo é fazer com que algo pareça uma fotografia, tentar replicar esses efeitos pode ser muito útil pra você. E aí também eu decidi fazer isso um pouquinho, que adiciona nesse nosso realismo ainda da pintura. A minha ideia é que vendo a miniatura, você pelo menos fique na dúvida se isso aí é uma foto ou não. Então, se eu conseguir o meu objetivo, diga aí nos comentários. E este é o nosso estudo de fotografia pessoal da vez, o estudo de observação. A ideia realmente era usar aí pincéis e brushes pra tentar fazer uma texturinha de pele leve. Mas o mais importante vocês viram no processo inteiro é entender luz e sombra e como o estudo tá acontecendo e tentar resolver o seu caminho pra chegar em algum resultado. E é isso aí pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho